Oi, gente! Como é que cês tão? Cês tão bons? Cês tão mal? Como é que cês tão? Coloca aí nos comentários que eu vou estar respondendo geral, hein? Coloca aí! Começando mais um vídeo aqui pra vocês, no meu canal. Hoje nós vamos mostrar meus recebidos da Shank. Dessa vez foram muitos, gente, sério. Muitos recebidos mesmo, muita coisa. Fiquei muito feliz. Mas enfim, vou mostrar tudo pra vocês. E eu espero que vocês gostem, né? A Shank tá com uma promoção incrível no site deles. Até do dia 2 de agosto até o dia 8 de agosto vai estar 75% algumas peças na promoção. Então assim, corre pro site que cê tá esperando, né? Pelo amor de Deus, tem os cupons de desconto que é esse aqui que tá na tela pra vocês. Usem e abusem, dá 15% de desconto em qualquer compra, de qualquer valor. Então usem eles. E, enfim, antes de começar o vídeo, já deixa seu like aí que eu tenho certeza que você vai amar. E também já me segue lá nas redes sociais, que é arroba Gabi Veloso Oficial. Lá me segue lá no Instagram pra gente chegar logo aos 10 mil seguidores. Me segue lá no TikTok e... E também não se esqueçam de se inscrever aqui no canal. Não esquece de se inscrever aqui. Mas é isso, então bora pro vídeo. Vou mostrando as peças pra vocês. Mesmo quanto isso, vou deixar aqui um vídeo rolando, meio experimentando as roupas. Então vamos lá. Deixa eu ver qual que é essa primeira aqui. Ah, essa aqui ficou linda, gente. Eu amei, 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 amei. Esse conjuntinho aqui, vou mostrar no corpo aqui como que ficou pra vocês. Olha, vem essa blusinha, é um conjunto. Aqui vem um cropped com essa saia. Eu amei, achei muito bonitinha. A saia ficou linda. Tipo, o tecido não é lá dos melhores, mas é melhor do que eu esperava, pelo menos. Eu gostei muito. Tem uma fendinha ali, como vocês podem ver no vídeo. Tem a fenda. Eu amei demais. E o cropped eu gostei também, mas achei bem fininho. Se usar assim, sutiã, vai aparecer tudo. Olha, não sei se dá pra ver. Não sei se dá pra ver direito. Eu consigo ver o celular daqui. Mas gostei. Aquele, né, vale o preço, pelo menos. Mas gostei bastante, ainda não usei, mas vou usar. Ainda mais nesse friozinho, combina sempre. Bora pro próximo. Deixa eu ver qual que eu vou usar. Vou pegar aqui esse aqui. Nossa, o que é isso? Ah, conjuntinho, gente. Conjuntinho de blusinhas. Eu sou uma louca dos conjuntos. Inclusive, vou parar de fazer isso. Parar de pegar conjunto, porque eu tô com tanta blusinha aqui em casa, gente, que daqui a pouco eu vou sortear pra vocês. Mas enfim, o conjuntinho é esse aqui. E foram uma, duas, quatro blusinhas muito bonitinhas. Blusinha blásica. Cebolinha. Blusinha básica mesmo, pro dia a dia. Eu gostei bastante. Tem que usar com sutiã também, porque fica um pouquinho transparente. Vou mostrando aqui no vídeo pra vocês. Eu gostei muito dessa. Essa aqui é linda demais, gente. Eu amei. Tô usando bastante. Já devo ter até visto aí nos covers que eu postei. Eu postei um cover com essa blusinha. Eu amei o recorte dela aqui. As pretinhas, elas não são tão transparentes assim. Nem a marrom. Marrom um pouquinho. Agora essa aqui, minha filha, marca um pouquinho. Não cheguei a usar ela ainda. Não sei ainda se eu gostei muito por causa da cor. Porque eu acho que me apaga muito. Eu sou muito branquela. Mas ela é bonitinha. Dá pra você... É... Pra você... Como é que fala, gente? Ah, dá pra fazer o trem aqui, ó. Vocês entenderam, né? Eu mostrei aí no vídeo. Mas é muito lindo. Eu gostei do conjuntinho. Gostei. Acho que valeu a pena. Próxima, próxima. Ai, gente. Qual que é esse? Nossa, esse eu amei. Eu amei, amei, amei. Só o único problema que ficou meio folgado. Foi essa blusinha aqui. Mostrando o corpo pra vocês como é que ficou. Olha. Ela é linda demais, 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 demais. Mas eu achei que ficou um pouquinho folgado. Então eu vou ficar um pouco incomodada toda hora puxando, puxando, puxando. Mas tirando isso, eu adorei. Ela é super fofa. Combina super com tudo. Calça jeans, calça preta, calça de couro, saia, tudo. Eu amei. Amei muito. O que vocês acharam? Essa foi uma das minhas favoritas. Gostei mesmo. Vou pegar desse lado, a última aqui. A última não. Tem mais coisa ali. Essa calça. Olha. Foi essa calça aqui. Eu amei ela. Ainda não consegui usar ela porque ela é diferente. Ainda é tipo um gosto que eu nunca usei esse tipo de roupa. Então ainda tô meio tentando acostumar, sabe? Mas eu adorei ela. Ela é um pouquinho transparente também. Mas eu gostei. Só achei que ela ficou meio apertada nas minhas coxas. Eu tenho muita coxa. Então fica aqui, fica fininho. Chega aqui na coxa, tora de coxa. Aí deu uma apertada aqui. Não sei se vocês conseguem ver no vídeo que deu uma apertada. Aí aqui na frente ficou meio que bufante, assim. Mas eu gostei. Mesmo assim, eu quero usar. Vou usar bastante. Achei muito fofinha. E é isso. Me digam aí se vocês gostaram. Ou não. Dessa aqui. Vamos lá. Ah, essa aqui eu estou usando a calça. Por isso que eu nem coloquei no pacotinho. Gente, perdoa que eu tenho dois cachorros aqui em casa. Então, se eu uso moletom, gruda pelo no moletom inteiro. Eu posso estar longe deles, mas na hora que eu vejo moletom já tá lotado de pelo. Minha casa é pelo. Apenas pelo. Mas enfim. Eu peguei esse conjuntinho aqui. Eu queria muito um... Eu sempre tenho moletom, né? Nos meus recebidos. Mas eu queria muito uma calça preta de moletom. Ainda queria uma branca. Meu namorado tá me xingando que eu tenho que parar de pegar moletom. Mas eu quero muito moletom branco. Acho que combina. Acho que ficou legal. Acho louco. Eu não peguei ainda. Mas enfim. Foi esse conjuntinho aqui. Vou mostrar no corpo como é que ficou pra vocês. Eu simplesmente amei. O problema é esses pelos meus que grudam é muito fácil. Ó, gente. Tem pelo. Pra todo lado. Mas eu amei muito. Muito gostosinha aqui dentro. Ela é... Deixa eu chamar. Felpuda. Esqueci agora o nome. Mas ela é muito gostosinha. E... Super combina com um look bonitinho. Pra você ir pro aeroporto. Ou pra você ir pra faculdade. Pra escola. Mas é isso. Eu amei demais. Super confortável. Muito gostoso mesmo. Fica lindo no corpo. E enfim. Uma das minhas favoritas. Consegui. Próximo. Próximo. Ah, essa aqui, gente. É um conjuntinho de blusinhas. Eu, inclusive. Eu usei uma. Que é a roxinha. Que tá aqui no trás. Eu usei ela. Isso de maquiagem. Ela tá lavando. Mas eu vou mostrar no vídeo pra vocês. Mas, olha. Esse aqui, ó. Esse conjuntinho aqui. Essa blusinha linda, linda, linda. O tecido vai meio... Deixa eu desejar um pouco. Mas eu gostei. Marca um pouco. Tem que usar um sutiãzinho por baixo. Não dá nem pra mostrar. Vou mostrar no vídeo mesmo. Mas tá vendo? Ela... É um tecidinho assim que... Não sei se dá pra ver. Esqueci o meu que fala. Mas gostei. De qualquer forma. Fica bonitinho. Esse aqui eu amei também. Esse cropped assim, ó. Fica assim. Vocês tão vendo o vídeo. Fica lindo. Lindo, lindo, lindo. Eu amei demais esses cropped assim, salvo, gente. É tudo igual, mas diferente. Aí você vai na baladinha e todo mundo vai achar que você tá usando a mesma blusa. Mas elas têm uns detalhezinhos diferentes. E eu amei. Aí tem essa aqui. Que é a verde. Que eu amei demais. Pena que ela é transparente demais. Aí eu tenho que usar com sutiã. Nem sutiã, tomara que caia branco. Que eu tenho, não dá. Só se eu comprar um bege, não sei. Ou aqueles tapas no peito, assim. Não sei. Mas eu vou ter que usar com sutiã mesmo. Sutiã. Beige. Só que fica parecendo a alça. Vai ter que ficar toda hora tentando esconder. Nessa fendinha. Aqui. Mas tudo bem. Gostei do mesmo jeito. E a roxa. Que eu amei demais. Não vou mostrar aqui. Vou mostrar só no corpo. Que ela é linda, 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 linda. Tecido muito bom. Foi a que tem um tecido melhor. Essa e o... E a preta. Foi a que eu mais gostei. Mas... Ficaram lindas no corpo. Super recomendo. Eu queria blusinha colorida. Porque só tem preto. Preto, marrom. Inclusive peguei mais. Preto, marrom. Só esse que eu tenho. Vou mais. Bora pro próximo. Ai. Eu amo. Esse aqui, gente. Eu amei demais. Eu queria muito uma calça rosa. Essa calça rosa aqui. Vou mostrar aqui como é que ficou na modelo. E em mim agora. Olha como ela é linda. Linda demais. Inclusive ela tá suja, gente. Que eu já ouvi. Só que eu não gostei de uma coisa. Eu saí com ela uma vez. E aí eu sentei naquelas cadeiras de madeira. De barzinho. Olha como que ela tá agora. Não sei como é que sai. Se eu lavar. Se vai sair. Se vai continuar assim. Mas deu umas estragadas. Sujou aqui atrás. Mas enfim. Vou colocar ela com a lavra. Que eu esqueci. Porque agora que eu fui ver que tá suja. Mas ela é bem... Bem frágilzinha. Assim. Mas vale a pena. Pelo Deus também. Eu adorei. Ela ficou muito linda. Eu vejo super bem. Nossa. Sério. Eu não tô nem aí pra isso aqui que tá atrás. Vou continuar usando. Que nem uma louca. Amei muito, muito, muito. O que vocês acharam? Inclusive quero de outras cores já. Próximo. Esse conjuntinho aqui, gente. De moletom também. É um moletom diferente esse. Ó. Esse aqui, ó. É desse jeito aqui, ó. Que tá na foto. Aí vem essa calça. Que é um pouco transparente também. Tem que usar com calcinha bege. Até branco. Eu acho que dá uma marcada. Dá um pouquinho. Mas eu amei muito. Achei super confortável. Muito gostoso mesmo. Adorei. A única coisa que eu acho que eu não quero mais. Nada dessa cor. Eu fico muito apagada, gente. Eu sou muito branquela. Pra que que eu peço estranho da minha cor? Parece que eu tô pelada. Eu não quero mais pedir dessa cor. Aí vai lá eu no próximo pedindo. É igual. Mas enfim. Aí vem com esse cropped. Que eu achei lindo. Não é transparente o cropped. Acho que ele marca um pouquinho, talvez. Mas dá pra usar. Eu acho que sim. Soutinho também. Não sei. Mas esse pelo menos dá pra usar com soutinho. Porque aqui é... É maiorzinho. E aí vem com isso aqui. Que sinceramente, gente. Eu não sei ainda se eu vou sair com isso. Eu tenho muita vergonha ainda de usar essas coisas. Então, sabe. Tô ainda querendo começar aquele estilo. Aí eu não sei se eu tenho coragem ainda muito de sair assim. Porque eu acho diferentão. Apesar de não ser tão diferentão. É diferentão. E tá frio também. Eu não tô conseguindo sair só assim. Mas eu achei lindo. Nossa, tá toda... E tem de outras... Tem de outras cores também. Tem várias cores. Se eu escolhi essa, eu não sei porquê. Mas escolhi essa cor. Mas tem várias outras. E agora as duas últimas que eu vou mostrar. Eu deixei no cabide. Porque elas amassam muito. Mas esse blusão rosa. Porque, gente... Babado, viu? Eu ainda não usei. Porque tá frio. Porque eu queria usar com short. Queria usar com short. Uma saia. Sei lá. Uma bosta. É muito lindo. Muito lindo mesmo. Quero usar muito. Olha eu mostrando em cima do vídeo. Mas é muito lindo. Eu amei muito. Qualidade maravilhosa. Sem comentários. Eu amei. Amei, amei, amei. Ainda não consigo usar. Só nos vídeos que eu fico usando. Mas eu adorei. Pra usar de blusão, assim, aberto. Ou todo fechado. Usar de vestido. Achei muito fofo. Muito fofo. E essa blusa branca. Que eu queria muito, gente. Uma blusona branca. Assim, já usei tanto. Essa aqui. Que ela deve estar até suja também. Que eu tô usando ela bastante. Eu amei muito, 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 muito. Dá pra usar de vários jeitos. Ela é bem oversized, assim. Achei perfeita. Sem perfeitos. Queria muito uma dessa. E é legal porque aqui ela é... Até a manga é diferente. Ela é meio bufante. Então eu achei isso muito bonito nela. Deu um diferencial, assim. Queria que ela fosse um pouquinho maior. Mas amei, de qualquer forma. Dá pra usar com biquini. Vai ficar lindo com biquini. Dá pra usar com... Com calça, assim, aberta. Fechada. O que for. Fica lindo, gente. Eu amei muito, muito, muito. Sério. Todas estão muito aprovadas. E é isso, gente. Esses foram os meus recebidos do mês da Shein. Eu amei todos muito, muito, muito. Alguns mais que os outros, né. Mas eu amei demais. Não me arrependo de ter escolhido. E eu queria saber de vocês. Qual foi a sua peça favorita? Dessa aqui. Seu top 3. Qual foi o top 3? Qual que vocês gostaram mais? E pra quem quer comprar essas peças, eu vou deixar todos os links aqui embaixo. De todas as peças. É só você clicar no link. Você já vai direto pro site. E na hora de comprar, eu uso o meu cupom, que é esse aqui que tá aparecendo na tela. Não deixa de usar esse cupom, que te dá 15% de desconto em qualquer valor, de qualquer compra, de qualquer coisa. Só usa ele, que vai ser top. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já deixa seu like. Já se inscreve aqui no meu canal. Não deixa de se inscrever aqui. que semana que vem, ou essa semana ainda, tem outro vídeo sobre a chaine. Vou mostrar uns looks pra vocês que querem, que vão começar agora na faculdade de novo, que vão voltar às aulas. Vou mostrar pra vocês os looks, inspiração. E é isso, gente. Não se esquece de me seguir lá no Instagram, no TikTok, que é arroba gabivelozoficial. Me segue lá no Instagram, principalmente, que lá tem várias coisas legais. A gente interage lá, faço muitos vídeos por lá, pergunto de vocês, pra colocar aqui no vídeo. Então me segue lá, não se esquece. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E até o próximo. Um beijo e tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.